Fala aí, vou comprar uma velhinha aqui, início de sessão, bora. Cachorro, pôs. Como é que 7 de conto podia ter? Mostro lá, como é que eu não entendi essa sabedoria. Mostro lá. I'm feeling rough, I'm feeling wrong in the time of my life. Let's make some music, make some money, find some models for wives. I'll go to parachute, some heroin with the stars. This is our decision, to live fast and die young. We got the vision, now let's have some fun.